Hello guys, tudo bem com vocês? Eu tô falando baixo porque é de manhã ainda E minha família tá dormindo Mas eu vou mandar vocês comigo para a escola Porque eu achei que vai ser um dia legal pra vocês Eu tenho umas coisas pra fazer E eu vou mandar vocês comigo Hoje a gente tem que ir, tipo, de pijama pra escola Então eu vou mostrar pra vocês o pijama que eu escolhi Daqui a pouco Agora é R$6,29 E é isso R$6,29 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 Ele tá desfalado, eu não vou montar no botão R$6,29 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 Ela terminou agora E aí eu tô indo pro mal Pro shopping Meu namorado veio me buscar Na escola E aí eu tô procurando o carro dele Que eu não tô vendo E aí eu vou pro shopping E eu vou comprar alguns presentes de natal pra minha família E pra meus amigos Que hoje é o único dia livre que eu tenho E é isso Tô aqui na vans E eu agora eu vou escolher Ficou uma coisa pra ele Não sei ainda Meu Deus Eu vim aqui na tarde Pra comprar Alguns embrulhos Tipo Caixa Ou papel Eu tô muito rada Porque eu tô com o presente dele aqui E eu vou ter que ir pra casa dele Depois aqui Eu não pensei nisso Como é que eu vou Enfim Vou ter que dar um jeito De ele não ver esse presente De alguma maneira Não sei se dá pra explicar Porque aqui é muito alto Mas eu comprei Uma co-cola E umas coelhinhas E aí eu comprei Comida também Porque eu não sei obrigada Agora eu vou comer E daqui a pouco Eu vou descer pra casa do meu namorado Eu com tudo isso Eu espero muito Porque ele não disse que eu fiz nada Provavelmente ele vai Mas Não disse nada Galera Temos um problema Ele tá vindo me buscar aqui no shopping E eu tô assim Tô com uma sacola aqui E esse negócio de presente Só que eu botei todos nos presentes dele E tentei de uma sacola Que não dá de ver Ah, não sei como foi isso agora Tô Tô perdida Porque tá um frio E ele vai me buscar Eu não sei o que vai acontecer depois Missão completa, gente Tô aqui no carro já Ele veio aqui Buscar um negócio Não sei o que ele vai fazer direito Tá aqui atrás O sacolo Aí agora eu vou pra casa dele Vou esperar lá Até minha mãe me buscar Ou Ele me levar pra casa E Não sei quando eu vou começar a embrulhar Mas quando eu vou começar a embrulhar Tudo certinho Eu mostro pra vocês Essa eu vim gravar Eu vou juntar esse vlog Com mais dois Vlogs, eu acho Ou mais um Acho que só com mais um Porque São Eu achei interessante Mostrar pra vocês Que tá tudo no clima de Natal Por aqui E eu espero Que eu tô trazendo um pouquinho Desse clima pra vocês E é isso Eu vou parar de falar Porque senão Ele vai achar estranho Eu tava falando assim Enquanto ele não tá aqui Mas só pra falar pra vocês Que tá tudo certo Eu botei o preço dele Na sua sacola aqui Vermelha E aí eu vou botar Esse casaco meu em cima Pra ele não ver o que tem dentro Obrigada Mas é Cheguei em casa agora há pouco Meu Deus, meu cabelo tá rapidinho Para de mexer em mim Mas cheguei em casa agora há pouco E eu vou explicar pra vocês O que vai acontecer amanhã Deu tudo certo Ele não desconfiou nada Que os presentes dele Tavam naquela sacola Ele chegou até Perguntar pra mim o que era E eu dei aquela inventada Falei Ah, é uns presentes pro meu irmão Não sei Falei umas coisas meio doidas Mas então Minha tia E é isso, minha tia Eu tô muito nervosa Faz quatro anos que eu não vejo minha avó Eu acho que vai ser legal gravar a reação Mostrando pra vocês Já que eu compartilho um pouco da minha vida aqui E é isso, eu tô avisando agora Porque amanhã de manhã Porque amanhã de manhã eu vou acordar Eu vou acordar meio lesada Porque eu vou acordar cinco horas da manhã Eu não vou pra escola amanhã Tô decidindo se eu vou ou não vou Mas eu acho que eu não vou E a gente vai buscar Ela é no aeroporto Quatro anos Faz quatro anos que eu não vejo a minha avó Faz quatro anos que eu não sei O que é abraçar a minha avó E ela vai ficar Essa temporada Ela vai ficar um mês aqui com a gente Depois ela vai voltar pro Brasil de novo Mas é isso Então eu vejo vocês Amanhã Acabei de acordar, gente Me troquei tudo certinho Agora são O que era isso agora? Cinco e três da manhã E daqui a pouco a gente tá saindo E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal